Fala, galera! Beleza? Peter Semeghini aqui, e agora a gente vai dar início à aula 19. Continuando aí com a parte de Estrin, de olhar, analisar uma referência e tentar reproduzir a anatomia dela. Dessa vez a gente vai fazer, com esse carinha aqui, para quem não conhece, é uma escultura do Hércules, feito por esse artista aqui, então quem quiser saber mais ali, é esse cara, Glicon, eu acho o nome dele. Ele tem alguns outros trabalhos, mas acredito que esse é o mais famoso dele, a escultura de Hércules. Então vamos lá, vou deixar ela aqui no cantinho, para a gente estar sempre olhando a referência, 24 horas ali. Aqui eu peguei o modelo do Nix, dentro de Lightbox aqui, esse carinha, tirei as layers dele e, enfim, fiz todo aquele processo que a gente comentou na aula passada, em algumas aulas passadas, para começar a fazer o projeto pessoal, lembra? que era só pegar ele, deletar as layers e dar Dynamesh. Então, vamos partir daqui, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, chegamos nesse ponto aqui, meio que para vocês entenderem o processo de estruturar o personagem, a gente consegue, claro, mais resultado, né? Se a gente vem trabalhando e ficando mais tempo no modelo, quanto mais a gente ficar, mais a gente chega perto. Aqui foi só para vocês terem uma ideia de como conseguir chegar mais rápido na pose. Então, a gente pegou um personagem base lá, aqui do ZBrush mesmo, e a gente deu uma posada nele, a partir da estrutura, né, blocada, a gente já conseguia colocar a informação de músculo. Então, a gente conseguiu chegar nesse resultado, beleza? Então, estudem bastante, se possível, produzam mais que um modelo, produz bastante mesmo. E é isso, a gente se vê na próxima aula, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.